Clube House, se falou de rede social, tem que falar de Clube House, o que você acha da rede social? Não sei se você tá lá, mas pelo que você viu, o que você acha? Não, ainda não tô, eu acho proposta interessante, a proposta é interessante, eu não tô lá, mas eu vejo que, cara, é muito legal às vezes, pô, você consegue entrar numa sala assim e tá um pessoal de altíssimo nível, conversando, eu vejo potencial, não sei se, sei lá, chega o Instagram, copia alguma coisa, igual fizeram o Reels com o TikTok e tira um pouco do tráfego da plataforma, eu quero ver também, daqui a pouco, se eles vão liberar para os Androids como que vai ficar a plataforma em si, mas eu vejo que tem coisa boa lá, e só fazendo agora um parênteses, pelo que eu escutei, alguns depoimentos, a plataforma rouba muita produtividade da galera, você fica lá escutando horas e horas na sala e você não, você esquece, mas eu acho essa proposta deles legal, sim. Cara, ontem eu fiquei, enfim, ontem eu fiquei até 3 da manhã no Clube House, e na segunda até 2 da manhã, provavelmente, mas, cara, eu tava ouvindo lá ontem, eles estavam comentando, o Pablo Marçal falou que ele fez um estudo lá, e na opinião dele, daqui a 3 a 4 semanas, a rede social já vai mudar, no sentido de que, hoje em dia, várias pessoas fodas ficam em uma sala, e daqui a 3 semanas, segundo ele, vai tribalizar mais, ou seja, vai ter a sala do Primo Rico, a sala do Fulano, a sala do Fulano, vão ficar aqueles grupos fechados lá dentro. Sim, é isso que faz sentido, né, também é até complicado sair no sentido contrário do que o Marçal tá falando, é um cara que é gigantesco no digital, assim, acho que eu não tinha pra pensar nisso, é porque eu não perdi, não estudei muito sobre a plataforma, não tive tanto tempo pra me dedicar assim a ela, mas isso que você falou faz bastante sentido, né, no momento tá todo mundo lá me aproveitando, juntando todo mundo, conversando, se entretendo, daqui a pouco, acho que essa questão das tribos se juntando mais, faz sentido. É um estilo diferente de produção de conteúdo, eu curti, porque assim, existe o podcast, mas beleza, o podcast a gente produz aqui, a gente tá fazendo ao vivo, beleza, mas a gente geralmente produz, depois posta lá e fica lá, consulta a gravação, vídeo, mesma coisa, imagem, mesma coisa, então é sempre um lance mais ao vivo, que se você gravar do Clubhouse, beleza, mas você não vai postar no Clubhouse, você vai postar em outro lugar. Então, tá bom, tem Discord, tem Zoom, tem Meet, mas assim, todas elas, geralmente elas não são, vamos dizer assim, não tem um design tão legal, não tem uma simplicidade, não é direto ao ponto no que ele quer. E eu acho que o Clubhouse não trouxe nada de inovador, mas ele conseguiu juntar todas as peças e simplificou pra mandar direto no que ele quer, ele queria fazer aquilo, ele queria que as pessoas entrassem, cassem conversando e se entretessem, ele fez da melhor maneira possível, coisa que o Discord não conseguiu, coisa que o Meet não conseguiu, coisa que o Zoom não conseguiu, apesar de eles atingirem os objetivos dele, era uma coisa assim, tava ali, era só quem chegar primeiro, juntar e jogar. E eu achei, tipo, genial, porque agora, nesse hype do início, um monte de gente vai querer, e mesmo que depois tribalize, um monte de gente se divida com o Android, então não vai ter mais tanto vício, tanta coisa foda ali pra você pegar, ainda assim, todo mundo quer entrar, porque a indicação é tudo mais, quando você entrar, mesmo que não tenha uma sala tão top pra você entrar, você vai ficar ali, porque você tá desejando tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que você vai ficar ali um tempo. Nas finanças comportamentais, tem essa questão do fear of missing out, do fomo, que é aquele medo de ficar de fora. E também tem a própria escassez natural da plataforma, essa questão dos convites, enfim, eles conseguiram criar um hype muito interessante com... Um gatilho forte, né? Esses artifícios pra limitar a entrada, né? O Ocult, se eu não me engano, começou assim, o Instagram também era só pra iPhone, então acho que eles conseguiram... começaram bem. Começaram bem. Sim, sim. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que com certeza, daqui a pouco, vão ter muito mais salas fechadas pra monetização. Eu acredito até que a plataforma mesmo, ela vai inserir um recurso pra simplificar isso, porque ela tenta simplificar tudo, pra, tipo, você ter um sistema de pagamento lá dentro e você pagar pra entrar numa sala na hora. Eu acho que isso vai revolucionar ali, porque eu acho que o lance deles não vai ser anúncios. Talvez um pouquinho, mas eu acho que o lance deles não é o mesmo tipo de monetização que nem as outras. Então, se eles criaram um sistema de pagamentos ali dentro e aí quando você entra, sei lá, R$10 pra entrar na sala, R$1 vai pra eles, eles já fizeram algo super foda, porque todo mundo que tem uma influenciazinha pode fazer isso, todo mundo que quiser dar mentoria vai usar o Clubhouse, porque simplesmente é mais fácil, porque roda no celular de boa. O Discord, pra que o Discord seja maravilhoso, no celular é uma droga. Falar bem a real assim, buga tudo, é estranho. O Meet, o Zoom, tudo tem defeitos no celular comparado com no PC. E o Clubhouse é feito pra quem tem um celular, sei lá, agora é só IAS, mas quem tiver um celular depois, um Android, que seja um Galaxy Win, vai conseguir rodar o Clubhouse. O aplicativo é simplesmente maravilhoso. É interessante. Eu sinto, eu não entrei como eu disse na plataforma, mas é que eu gosto, eu gosto. Eu sei que tem gente que gosta também, tem gente que não gosta, mas eu sinto talvez um pouco de falta de conteúdo de texto. Às vezes você tá ali meio parado, alguma coisa mais rápida, lê uns stories bem feitos, assim, quando você tem essa questão de você ter que entrar na sala e ficar só escutando, você tem essa questão de você vai acabar tendo que despender um pouco mais de tempo, você fica um pouco mais de tempo ali. Não sei se seria uma burocracia a mais, não diria isso, mas eu diria que eu sinto um pouco também de falta de conteúdo de texto. Às vezes eu só quero ver um pouco de stories ali, alguma coisa assim do tipo, e não me atenderia tanto essa questão. Não quer dizer que a plataforma não deixe a desejar nessa questão, porque é a proposta dela ainda, né? Vamos ver como que ela vai sair. E assim, agora uma pergunta pra vocês que entraram, que viram a plataforma, sobre essa questão dos anúncios que você falou. Achei interessante essa questão de você pagar pra entrar numa sala ou tem lá um grupo fechado, você paga pra entrar. Acho que seria uma proposta legal pra eles. Mas, tipo, tem um feed, alguma coisa assim, que acho que dá pra colocar algum anúncio? Porque eu pensei de fazer, tipo, o YouTube, antes de entrar na sala, aparece um anúncio assim. Em que outro lugar dá pra sair um anúncio ali? Cara, eu vou falar que acho que o Lu ainda não chegou a entrar, mas lá é tipo assim, você entra, aí vão aparecer as salas que as pessoas que você segue estão. Então, talvez um anúncio antes de entrar nessa sala seria possível, mas a plataforma do aplicativo é muito simples, até por ser um aplicativo mais novo, né? Eles têm... É muito intuitiva, mas é simples ao mesmo tempo, sabe? Sim. É, pelo que eu peguei no contexto geral, essa foi muita proposta, essa simplicidade, né? Então, vamos ver como que eles vão desenvolver, o que eles vão incluir ali ainda. Mas eu achei essa questão da simplicidade bem interessante. A retenção na plataforma também parece ser muito legal, né? Igual você falou ali, você fica horas dentro da sala ali.